O Pico da Bandeira, a terceira montanha mais alta do Brasil. Um dos lugares mais altos e frios do Brasil. São quase 2.892 metros de altitude, com temperaturas que podem chegar a 10 graus abaixo de zero. Estou falando do Pico da Bandeira, o mais alto cume de toda a região sudeste e o terceiro ponto mais alto do país, que fica localizado no Parque do Caparaó. O Pico da Bandeira fica em uma das áreas mais importantes de preservação da Mata Atlântica e recebeu esse nome em 1859, dado pelo então imperador do Brasil, Dom Pedro II, que determinou que fosse colocada uma bandeira do império naquele que, na época, era tido como o ponto mais alto e imponente do Brasil. O trajeto até o Pico da Bandeira constitui em uma rota que cruza, obrigatoriamente, outros importantes picos, sendo o mais imponente o Pico do Calçado, que é a quarta montanha mais alta do Brasil, e também o Pico do Calçado Mirim, de onde se tem ampla visão do Pico do Cristal, a sétima montanha mais alta do Brasil. Existem duas entradas para o parque, sendo uma pelo lado do estado de Minas Gerais e a outra pelo lado do estado do Espírito Santo, que foi a minha opção escolhida. Minha trilha começa na cidade de Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, que é o lugar ideal para quem pretende desbravar o Pico da Bandeira, já que fica apenas a 20 minutos da entrada capixaba do Parque Nacional do Caparaó. E aí, pessoal, estamos chegando aqui na cidade de Pedra Menina, estado do Espírito Santo, rumo ao terceiro mais alto pico do Brasil. Pico da Bandeira, vem com a gente, curte esse belo espetáculo promovido pela natureza. Vocês não vão se arrepender! Estou aqui no Parque Nacional do Caparaó, fica localizada na Serra do Caparaó, divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O local é um dos ícones do montanhismo do país. E aqui abriga o terceiro maior pico do Brasil, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. E é pra lá que a gente vai, hoje, mostrar um pouco pra vocês desta grande aventura. Vem comigo! Vem comigo! Na entrada do parque, existe uma guarita com seguranças do Ibama, que controlam a entrada dos visitantes, que custa R$ 9,00 e só é permitida com reserva antecipada e somente até as 22 horas. Após a portaria, fica localizada a primeira área de camping, denominada Macieira, onde o trilheiro encontra disponíveis mesas, banheiros com água quente, luz elétrica e churrasqueiras. É preciso seguir por uma estrada muito íngreme, sendo que, em alguns pontos, as vans encontram dificuldades e não conseguem subir carregadas. Dois quilômetros após a entrada, a portaria da Macieira, precisamos desembarcar para que a van possa subir. O acesso é muito íngreme e aqui é a perna. Música Só para você, só para você, só para você. Mais uma área que a van acaba não conseguindo subir, o pessoal tem que desembarcar. Malha muito íngreme e como estamos praticamente no início da trilha, daqui a gente segue destino ao pico da bandeira. Mais distante, já próximo ao pé das montanhas, está a segunda área de camping, denominada Casa Queimada, que oferece praticamente a mesma estrutura do primeiro espaço, porém sem o comodismo de água quente e luz elétrica. Fiz da Casa Queimada o meu acampamento base. Série de camping aqui, conhecida como Casa Queimada, do início da trilha, de onde partiremos por volta de meia-noite, uma hora, para o ataque ao cume do pico da bandeira. Pós a montagem da barraca, estou desfazendo as malas, principalmente na questão da alimentação. Vou apresentar para vocês um pouco da minha alimentação. Então, eu tenho aqui leite achocolatado, frutas, bolacha e uma feijoada ali, algumas latas de feijoada, milho verde. Mais alguma coisa perdida por aí, tenho certeza que fome eu não vou passar. Então, daqui a pouco eu já vou buscar o paradeiro do meu leite condensado, depois eu vou comer um mamão, mamão papaya com leite condensado. Só falta achar o meu leite condensado, porque a princípio sumiu. Está chegando aqui na cozinha? Oi! Você ouviu o comando da Maressa? Está preparando o que Maressa para o pessoal hoje? Um arrozinho bem gostoso. É? Hum, o que mais? Arrozinho, feijãozinho ali, olha, que o Mar está fazendo. As meninas estão fazendo uma super salada de frutas. Muito leite condensado. Tem uma calabresinha ali, olha, que está quase saindo. Só que quase saindo, só vai demorar um pouco. O Marcelo na cozinha, claro. Opa! Olha aí, Marcelo, você está preparando o que para hoje? Feijãozinho. Aí aqui tem uns legumes em conserva aqui também, que é para dar um toque especial aí para o nosso jantar. Aproveitar um tempo aqui, dar uma descansada, esticar a perna. Daqui a pouco um banho gelado e esperar chegar meia-noite, uma hora da manhã, quando a gente parte para o ataque ao cume. Daqui a pouco. Aproveitar um tempo aqui, dar uma descansada, esticar a perna. Convidei o Marcelo Santista, um antigo amigo trilheiro, mochilheiro sem teto, para habitar em minha humilde barraca. Proferida, 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 uma coisa assim, para tirar a dor no corpo, olha. Pode pôr, mãe. Pô, cara, ele está pingando a gotinha de remédio. E eu falei, pode pôr mais. Escutaram lá fora? Pegou mal, hein? Pegou mal para mim, cara. Ô, Lucas. Pegou muito mal aqui, cara. A noite está caindo e o frio vem chegando. E então, a gente tem que se preparar, se agasalhar muito bem, para enfrentar temperaturas, inclusive, abaixo de zero. Por conta do feriado do dia 12 de outubro, dia da criança, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Hoje o campamento está repleto de barracas. Temos mais de 50. Jantamos e descansamos até por volta de meia-noite. Esse é um horário muito comum para iniciar a subida. Portanto, praticamente todo o acampamento vai iniciar a trilha ao mesmo tempo. Após um breve descanso, esticar as pernas na barraca, levantamos por volta de meia-noite. E passamos a caminhar, seguir rumo ao Pico da Bandeira, durante a madrugada. Um período mais fresco. E, claro, um pouco mais difícil, por conta da escuridão. Mas, tem que ser assim, para que possamos vislumbrar um lindo, um maravilhoso nascer do sol. Da terceira montanha mais alta do Brasil, o Pico da Bandeira. E é para lá que a gente está indo. Você acompanha. Partimos para o ataque ao cume, que deste ponto, na verdade, é a trilha praticamente inteira. Já que a casa queimada não fica tão distante da entrada do parque. A regra era subir leve, ou seja, deixando todo o material no acampamento. Porém, sem se esquecer do agasalho para enfrentar o frio da noite. Mochila de ataque nas costas, água suficiente para o trajeto, lanterna e pé na estrada. A trilha é muito bem demarcada. E, respeitando o caminho, fica praticamente impossível se perder. Mesmo na escuridão. O percurso não é tão difícil. E também não são necessárias técnicas especiais e nem o emprego de cordas ou equipamento de escalada. Mas é necessário um bom preparo físico. Com passadas não tão largas e algumas paradas para a água, alcança o cume às quatro da manhã. O frio é de rachar. E mais parece que você está dentro de uma geladeira. No local, não existe abrigo. Então, cada um se protege como pode. Naquele momento, percebi o porquê algumas pessoas levavam saco de dormir e cobertores. Como não levei, o jeito foi suportar o frio até o amanhecer. Aí, pessoal, a situação aqui é a seguinte. Com o frio de rachar, a gente já chegou no cume. E agora a gente vai aguardar nascer do sol. Porém, muitos subestimaram a montanha, vieram despreparados, sem roupa de frio, sem uma gasagem que pudesse preservar o corpo nessa friagem. E agora a gente está aqui. Todo encorujado, está o Marcelo aqui do lado. Na verdade, os dois, Marcelo, toda a galera, jogam muita roupa para se aquecer, gente. Está foda. Meu Deus, só apareci minha mão. Alguns ainda trouxeram um capo de chuva, trouxeram um saco de dormir e outros vieram sem nada, assim como eu. E eu estou sofrendo aqui agora, mas daqui a pouco nasce sol, esquenta e a imagem que a gente vai ter daqui de cima com certeza recompensa qualquer desafio. E é isso aí. Agora é só torcer para não morrer de hipotermia. O sol deve nascer um pouco antes das seis horas da manhã. É isso aí, Pico da Bandeira. Pedra Menina, cidade de Pedra Menina. Espírito Santo, lado do Espírito Santo. Também pode ser acessado pelo lado mineiro. A subida foi muito, muito dolorida, muito íngreme e muito cansativa. O pessoal está todo jogado aí. Todo esfolado, surrupiado, a montanha acabou com o carro. É isso aí. Marcelo, fala-me alguma coisa que eu não sei de falar. Vai compensar realmente ver o racer do sol, compensa a subida, o esforço que a gente fez para subir. Compensa esse frio que a gente está passando, porque virá recompensa daqui a pouco com o racer do sol. É o terceiro maior, a maior montanha, o maior pinco do Brasil. Vale qualquer esforço, a gente tem que se empenhar para ver o nosso sonho, né? Então correr atrás e é isso aí. Valeu a galera que está aqui também, que sofreu junto, conseguiu chegar junto com a gente. Essa é a vitória. Não existe vitória sem um sofrimento, né? A gente tem que passar por para conseguir no final e obter a vitória. É isso aí, galera. Valeu. Um abração. Por volta das 5 horas da manhã, o horizonte começa a clarear. Volta a pressa na série. O pico da bandeira está lotado hoje. Feriado, segunda-feira, galera. Dia 12. Cia da Padroeira do Brasil. Pico da bandeira. Às 5h40, aproxima-se o sol. Todos se preparam para o momento mais esperado. Procuram se acomodar no melhor lugar e se prostram diante aquele envolvente e cativante momento. E o espetáculo começa trazendo calor. A sensação de superação vem como um prêmio e alívio diante o esforço desprendido. En alguns casos, ó... En alguns casos... En alguns casos... Como em todas as minhas trilhas e viagens, levo e faço flamular a bandeira brasileira no ponto considerado mais importante. O objetivo é imortalizar a minha passagem e expressar o amor que sinto à minha pátria. Viva o pico da bandeira! Viva o Brasil! É como a voz da minha pátria. Ficam visíveis o cruzeiro, que é uma cruz medindo cerca de seis metros, que fica ao lado de uma antiga e desativada torre repetidora de sinal de rádio, que se parece mais com um arranha-céu de ferro enferrujado, medindo mais de 30 metros de altura, onde os mais corajosos se arriscam a escalar. Viva o pico da bandeira! No pico da bandeira, você fica literalmente nas nuvens. Na verdade, sobre elas. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma